Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu estou trazendo pra vocês aí mais uma loja, tá bom? Nos vídeos passados trouxe a Azulco Store, trouxe a Ghost Store, todos para 4.90 e hoje eu estou trazendo a Duke Store que é a lojinha do Pega o Pato, Pega o Pato, Coen, 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 Pega o Pato, Pega o Pato, Coen, Coen, Coen Beleza pessoal? É uma loja que tá tranquila também, tem bastante conteúdo, tá bem recheadinha e o método de instalação é daquela maneira, né? Vai tá aí o link pra download, baixou, pôs no pendrive formatado em FAT32 pôs no USB com o ovinho dourado, vai o fixe junto também, tá? Da loja ou vai o fixe de 50 lojas tem muita gente falando que o fixe não tá pegando, tem gente que fala que o fixe tá pegando, tá bom? E é isso, né? A única coisa que eu peço pra vocês é que quem puder, deixa um like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, porque todo o conteúdo que tá chegando ao meu alcance eu estou trazendo pra vocês, beleza galera? E bora lá pro vídeo então! E aí galera, primeiramente, todo mundo sabe, instala o fixe, depois baixa a loja, reinicia o console e a loja vai tá pegando, tranquilo? É tudo suave, é tudo de boa, não tem dor de cabeça, tá bom? Então, reiniciou o console ou vai em uso remoto? Apesar que eu não aconselho muito em uso remoto, né? Eu prefiro ir direto já em reiniciar o console, tá? A loja tá aqui, a gente vai entrar nela, tem uns avisos aqui, certo? A loja 100% gratuita e construída aí, né? Criada por eles e tudo, né? Se alguém estiver te vendendo ou cobrando algo de você, denuncie e pegue seu dinheiro de volta, tá? Aqui temos a aba de jogos, personalizações, aplicativos, ferramentas avançadas, integrantes e a próxima atualização você já faz direto pelo seu console, beleza galera? Então a gente vai entrar aqui, ó, coisa rápida, não vou esticar muito chiclete pra esse vídeo não ficar muito longo Isso aqui foi mais o intuito de trazer um pouco de que tem mais lojas aí chegando aos poucos pra gente Daqui a pouco chega jeans e chega outras lojas, tá bom pessoal? Tá aqui, ó, jogos PSN, que são as PSN stuff, tá? Tá aí Parte 1, vou até baixar o 1942 de One Strike pra mostrar já que ele funciona, tá vendo? Eu sempre baixo o 1942 de One Strike porque é um jogo mais leve que a gente consegue gravar aqui E em ao vivo a gente mesmo, no vídeo, vou dizer assim, a gente baixa, a gente instala E depois a gente faz uma gameplayzinha pra mostrar que funciona, tá bom? Tá aí o jogo pra download Eu acabei de instalar a loja, eu não sei ainda assim o que tem na loja Vou descobrir junto com vocês e peço a companhia de vocês aí E saia aí compartilhando pra galera, pros amigos que não tem loja Pra poder dar uma força pra eles, beleza pessoal? Ou a loja, olha, o 1942 foi instalado Vamos voltar na loja Certo? Então tá aqui, ó Jogos europeus, é, americanos, jogos em segundo plano E jogos demos e completos, que são os minis e as demos, beleza? Beleza? Jogos exclusivos da Duke Store Carpeta, certo? Vamos ver se tem um Good of War 3 aqui também Não, mas tem um GTA V, tá? Deve ter The Last Advance também Aqui são os jogos em pasta Não tem, mas tem bastante jogos Jogos no RAM, provavelmente vai que o Good of War... Olha, o Good of War 3 tá aqui e ainda em oito partes, ó Tá? Não sei se é português de Portugal Mas ele tá aqui também Certo? Ó, tem um outro jogo GTA, Good of War Aseio Good of War Collection Tá aqui também, certo? E tá tudo em passas e subpassas Isos Quer ver se tem um Good of War 3 em isos? Tem Good of War 3 em isos também Tá aqui, ó Certo? Pra quem quer Good of War Todos os Good of War aqui, ó Good of War 3 Aseio Um HD Collection E o Collection Vol. 2 GTA 4, 5 Grand Turismo, certo? Tem mais o que aqui? Vamos ver se o The Last Advance tá aqui, ó The Last Advance tá aqui Mano, tem muito jogo Vamos ver, ó Não, não é Tudo bem que é isso A gente tá pronto Uncharted, os três Uncharted Tá aqui também, ó O 1, o 2 e o 3 E aí é só vir, ó Tekken Sleeping Dogs Entre outros jogos Jogos de ativação Tá aqui também Tem alguns jogos FIFA 22 Beta E o E-Football 22 VR Pad O que acontece? Essa loja é a versão anterior ainda No E-Football 22 Que a galera só atualizou Pra funcionar na 4.90 Tá bom, galera? DLCs estão aqui, ó Por regiões Americana Japonesa Chinesa Europeia É Fix exclusivos da loja Tá? Tá aí Isso aí Os fix E aqueles Os famosos Hark Meu Deus É hacker ainda De De código Eu vou tirar aqui Porque eu não vou baixar aí Tá aqui Aqueles hackers, tá? De jogo Ó, tá? Tá aqui É Que mais que tem Americano Também Jogos de Play 1 Jogos de Play 2 Jogos de PSP Retro Os jogos portados Lá Que é o Que a galera trabalhou em cima Alguns mods Também Pra quem quer mod Tá aqui, ó De FIFA E PES Nossa Tem mod até de PES Nossa Ó, mod de GTA 5 GTA 4 Minecraft Mortal Kombat 9 E o Black Ops Do Skitak Tá? Eu não vou baixar Personalização Temas Ícones Dá até pra você mudar O seu ícone, certo? Colboots Pra quem quiser mudar O Colboot Que é inicialização Gameboot Ondas São os avatares deles E logos da PSN Certo? Aplicativos Tem aqui também Não vou me adentrar Nem em aplicativos Ferramentas avançadas As licenças Explorador de arquivo Integrantes Tá? O Matt O EZ E o Carl Johnson O famoso CJ Do que? O nosso GTA GTA San Andreas E aqui é quando você for atualizar a loja Tá bom, pessoal? Então Essa aqui é a Duoco Store Versão 1.7 Mais uma loja com Woody of War 3 Pra baixar Não sei se aqui Ele tá em português De Portugal Agosto Store Eu sei que tá Porque Agosto Store É uma loja brasileira Beleza, pessoal? Então A lojinha tá aqui Tá tranquilo A 1942 Tá aqui, ó Vamos entrar nele rapidinho Não vou nem ativar O correu Morreu Faltou Eu acho que Eu não ativei O ovinho Nossa Eu baixei Sem ativar o ovo dourado Meu irmão Vamos ver Nossa Velho Baixou o jogo Sem precisar Ativar O ovinho dourado Meu irmão Agora Hoje vocês viram, né? Baixei aqui Sem ativar O ovinho dourado Caramba Essa daqui É uma que eu não sabia, hein? Bem Mas tá aí, ó Quem quiser Poder Baixar E baixar Alguns jogos E jogar, ó Ele deu o boot Na tela inicial Mostrou Que tá Funcionando Beleza, galera? Tá tudo tranquilo Tudo na paz Beleza? Tô com um Um potato patch Acho que é 12.2 Ali Vou fazer um teste Nele também Certo? E Vamos ver Tá aí Eu não Não sei quem vai me acompanhar Mas quem estiver ainda comigo Por favor, né? Deixa um like Se inscreve no canal E ative o sininho De notificações Esses dias ainda Eu tive meu facebook Hackeado Uma briga violenta Pra conseguir recuperar Meu facebook E agora Olha Já tive dois hack Em facebook E o E tinha Tive minha conta Do google Também Que eles já tinham Hackeado Também E eu tô Num medo Muito violento Com tudo isso Ó, galera Tudo funcionando Certo? Aí, ó Pronto Só sair metendo pipoco Nas navinhas E sair pagando De destruído Vem copiar Um matador Uhul E a gente Sai metendo bala Beleza? Qualquer coisa Se vocês quiserem Eu baixo um Good of War 3 De alguma loja E trago um vídeo Pra vocês Também Ok, pessoal? Não perdi ali Um ainda A medalha A medalha A medalha A medalha E o mergulhamos E assim a gente vai Galera Beleza? Vou ficando por aqui Um abraço a todos Fiquem com Deus E é nóis Família Vou jogar mais um pouquinho Aqui do joguinho Da navinha Só pra ver Qual é que é